Olá, você que gosta do assunto contato extraterrestre, esse é o seu canal. E eu sou a hipnoterapeuta Kassia Faria, especializada em hipnose regressiva com contatos extraterrestres e criadora do método hipnoterapia online. Nesta sessão, a cliente faz contato direto, primeiramente com uma linhagem reptiliana que tenta impedi-la de acessar a sua linhagem de origem, porque havia acordos, e isso foi mostrado a ela em que momento, em que linha de tempo que foi feito esse acordo, para que ela pudesse entender, revogar e depois acessar a linhagem de origem. Linhagem essa que é felina. Lembrando que felina, para quem ainda é novo aqui no canal e não ouviu ainda os vídeos anteriores, a linhagem felina não tem um compromisso exatamente com o planeta Terra ou com os humanos, não na total maioria, mas boa parte deles vieram para cá enganados pela linhagem reptiliana, por acordos que foram feitos, que os trouxeram para cá e largaram a sua sorte. Nesse momento, a linhagem felina, ela vem se conscientizando disso, os que me procuram, desfazendo os acordos para poder fazer o caminho de volta para a linhagem de origem, ok? Vamos ouvir a sessão, e se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, se você é novo no canal, se inscreva, e desde já eu agradeço. Vamos lá então. Como está agora? Vê o rosto? Eu tenho medo. Eu estou aqui com você. Você chegou até aí. Vamos lá. Quer ver, não quer? Podemos seguir em frente? Pode. Vamos lá. Olhando no olho, no rosto agora, eu quero que você me diga como é esse rosto. Vamos lá. Como está agora? Vê o rosto? Um bicho. E como ele é? Sem medo. Diga como ele é. Pele rugosa. Pele rugosa. A cor do olho? Amarelo. É alto ou baixo? Alto. Olhando no olho dele, veja o que ele diz aí na tua cabeça, se ele estabelece algum diálogo. O que ele diz para você? Acho que ele quer que eu sinta medo. Sim. Mas não tenha medo, que ele não pode fazer nada com você. Veio para te colocar medo, olhando para ele. Meu coração está muito acelerado. Calma. Não tenha medo. Não tenha medo dele. Aproveita esse momento. Ele tem forma do quê? Parece um lagarto. E você percebe o quê nesse olhar? Além do medo. Eu sei. Porque ele não pode me fazer medo. Não pode. Diga isso para ele. Eu não tenho medo de você. Eu não tenho medo de você. Você não pode me fazer medo. Você não pode me fazer mal nenhum. Você não pode me impedir de acessar a minha linhagem. Ninguém pode. Embora. Saia do meu caminho. Como ele se comporta? Eu virei de costas. Estou olhando para o caminho agora. Ok. Como está agora? Percebe o caminho? Sim. Agora, nesse caminho, eu vou contar de um até três, para que chegue até você, de fato, quem vai te receber nesse caminho. Vamos lá. Um, três. Como está agora? Percebe alguma presença? Não é muito claro, mas eu acho que é um inseto. Vou contar de um até três, para que fique mais nítido e claro. Vamos lá. Um, ficando nítido e claro. Quem está à sua frente? Dois, três. Como está agora? Está mais nítido? Está mais nítido. Você tem medo? Não. Esse parece ser a energia melhor? Você se sente bem ou não? Me sinto melhor. Sente melhor. Tá. Como é essa forma de inseto que ele ou ela tem? Cabeça verde, louva a Deus, alto e magro. Por que veio te receber? Está aqui para me ajudar, ser livre. Peço que ele me ajude. Você confia nele? Sim. O que mais ele quer te dizer? Preciso me acalmar. Eu quero ir com ele. Pergunta para ele, se ele te leva ou eu comando a ida de vocês? Acho que ele vai me levar. Tá. Normalmente, quando eu falo comando a ida, é só para ganhar tempo. Vamos lá. Então, siga com ele e veja onde ele vai te levar. É ele ou ela? A presença é masculina ou feminina? Masculina. E veja onde ele te leva, então. Só se há necessidade de eu fazer a contagem para ir mais rápido, é isso que eu quis dizer. Estou vendo fora da terra. Se eu estivesse no espaço. Sim. Acho que você tem que contar. Não sei o que eu estou fazendo fora. Ok. Então, junto com ele, eu vou contar de um até três, para que você já chegue no local ou onde ele quer te mostrar. Vamos lá. Um, chegando no destino aí agora. Dois, três. Onde você está agora? Pergunta para ele. Onde vocês estão? Onde ele vai te levar? Às vezes você está muito emocionada e, de repente, perde a conexão. O que ele quer te mostrar? Percebe alguma imagem? Eu não consigo ver direito, mas eu acho que tem muita natureza. O que não é aqui? Eu vejo uma nave dentro, outros insetos do meu lado esquerdo. Da mesma forma dele? Sim. Eu acho que o olho é escuro. O que eles fazem aí nesse local? São muitos? Acho que tem gente de outra linhagem também. E como são essas linhagens? Eu sinto que tem felino também. Então, há felinos e também insetos. É. E nesse felino, assim, há algum que te chama mais atenção? Tem uma moça. Sinto que eu gosto dela. Que ela é minha amiga. Vou trazer ela para perto de você para estabelecer o contato. Vamos lá. Para isso. Um, dois, três. Como está agora, Zé? Eu sinto emocionada, mas eu não vejo direito. Vamos lá. A emoção é que atrapalha um pouco. Segura. Porque eles ficam achando que você está sofrendo, então eles não se mostram. Vamos lá. Nítido e claro vai ficar agora no três. E você segura a emoção. Vamos lá. Um, olha e vejo o rosto dela agora. Dois, nítido e claro. Três. Como está agora? Ficou mais nítido? Eu acho que ela tem cabelo. Olho grande. Que cor é o olho? Claro, escuro? É claro. Meio amarelo. E o rosto parece felino? É, mas meio humano. Humano e felino. E olhando no olho dela, o que ela diz aí na tua cabeça? Pede que eu me acalme. E se não, ela não vai conseguir estabelecer o diálogo. Eu gosto de sentir a presença esses dias. Você já vinha sentindo a presença? Sim, ela está comigo. É minha amiga. Ai, que saudade. Gosto muito de você. É tão sozinho aqui. Obrigada por você estar comigo. Por você ter vindo me ajudar. Muito obrigada. Eu vou me acalmar. É que é muito difícil. As coisas aqui é muito difícil. Me manda uma impressão que vai melhorar. O que vai passar? Eu me vejo como felina. Mas é estranho. Por quê? Eu achei que eu era outra linhagem. Mas eu me vejo segurando a mão dela. Ela está segurando a minha mão e eu como se fosse felina. Com o cabelo bem comprido. Eu quero que ela me ajude a entender. Por que eu louvo a Deus? Eu preciso me acalmar. Eu acho que tem um louvo a Deus que ele me protege. Eu sinto uma proteção. Eu agradeço. Tem tanta coisa que eu quero entender. Por que eu me sinto tão só? Ela fala, eu sei que é difícil. Eu sentia tanta falta de alguém que me entendesse. Eu me sinto só. Tenho medo da sua dedão. Pergunta para ela por que dessa raiva, dessa culpa. Se tem alguma coisa que ela precisa te mostrar de vida passada ou mesmo na linhagem. Alguma coisa que tenha trazido essa sensação de culpa, de raiva. A rebeldia é quase que inerente. E o isolamento também. Mas por que a culpa e a raiva? Onde vem isso, essa culpa? O que aconteceu? Foi no Egito? O que foi? Foi. Eu acho que ela quer me levar lá para eu ver. Eu preciso estar calma. Ok. Eu preciso ser forte. O que é que tem acontecido? Já passou. É só uma memória. Então vamos lá nessa memória agora. Eu vou fazer a contagem. E nós vamos imediatamente para o momento que aconteceu. Que começou essa culpa e por que. Vamos lá. 1, 3. Onde você está agora? O que está acontecendo? Descendo a escada. Está como humana? Sim. E o que está acontecendo? Eu sinto medo. Eu vou me acalmar mais um pouco. Ela me fala calma, irmã. Eu sinto que ela segura a minha mão e põe a mão na minha cabeça. Eu preciso me acalmar. É só uma lembrança. É só uma lembrança. Não pode me machucar. Eu sinto que tem aquele bicho lá que eu vi no caminho. que ele estava lá. Eu sinto que ele estava lá nessa sala. Uma parede de blocos de pedra grande. Tudo escuro. Não tem ventilação. É uma sala que fica lá embaixo. Uma parede cinza. Eu acho que eu vou descobrir alguma coisa que ele fez. É como se eu tivesse ajoelhada com o dorso curvado na frente dele. Eu acho que eu estou sendo iniciada. Eu acho que ele está me dando algum poder. Acho que ele deve estar me dando alguma coisa que eu queria. Algum poder que eu queria. Eu acho que eu vou ter que dar alguma coisa em troca. Mas o que ele quer? Sinto muita energia. O que ele quer? Nesse momento eu ainda não tinha essa culpa. Eu não tinha ansiedade. O que aconteceu? Algum sacrifício. Eu acho que estou tentando achar as palavras. Estou vendo tudo de cima. Nós precisamos acelerar. Pode acelerar. Vou contar de um até três. Eu quero saber exatamente o que aconteceu. O momento exato. Vamos lá. Um. Indo para o momento exato do que aconteceu. Tendo consciência plena. Dois. Três. Como está agora? Eu acho que ele fez algum sacrifício. Eu acho que fui eu. Eu sinto uma dor no meu coração. O que eu ganhei com tudo isso? Poder. Que poder. Então você negociou poder nessa época com eles. É. Um tipo de sacrifício. E esse sacrifício foi o que? Foi abatido. Algum ritual de morte? Algo que foi oferecido? Eu acho que fui eu. Eu acho que eu morri. Você morreu. Nesse ritual. Eu sinto uma dor no coração. Como se fosse uma facada. Um punhal. Coisa pontuda. Eu acho que ele me enganou. Eu acho que eu achava que eu ia servir ele. Mas não assim. Você quis negociar com ele. Mas ele te eliminou. Eu acho que sim. É meio confuso essa parte. Mas eu acho que assim. Eu estou vendo só. Eu vi o meu corpo. Meu espírito sendo puxado para trás. Saindo do corpo. Qualquer que seja o acordo que você tenha feito. Você quer desfazer? Eu quero desfazer agora. Vou trazer ele de frente para você aí agora. Para que você diga isso diretamente para ele. Você me enganou. Eu não quero nada seu. Eu não quero mais nada. Vai embora. Eu revogo qualquer acordo que eu tenha feito com você. Qualquer mão da sua linhagem. Qualquer época. Agora. E ele aceita? Ficar lá parado. Ele sabe que eu estou falando sério. Vai embora. Ele foi embora. Ele sabe há muito tempo que ele perdeu. E você agora tem consciência. Então fica mais fácil. Dizer o que você quer. O que você não quer. Bom. Vamos. Vou contar de 1 até 3. Para você voltar lá com a sua amiga Felina. Vamos lá. 1. Voltando com a amiga agora. 2. 3. Onde você estava? De volta na nave. Eu estou mais leve. Ai. Obrigada. Eu queria saber se ainda vou ficar aqui muito tempo. Ainda vou. Vou viver muito. Ela disse que vai me ajudar. Nos momentos difíceis que eu vou precisar passar. Ela vai me ajudar. Queria muito ter companhia aqui. Sabe? Ai. Eu estou abraçando. Ai. Que gostoso. Meu Deus. Estou beijando a mão dela. Estou apertando a mão dela. Tchau. Tchau, querida. Pronto. Agora, eu vou contar de 5 para 1. Você vai voltar à realidade da Terra. Voltar ao seu corpo físico. E vai abrir os olhos sentindo isso bem. Muito bem. Tchau, querida. 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 O que é o que é o que é?